a segunda parte de São Félix acabei de subir aqui em cima olha que tem um moinho aqui ó tem um botão uma linha ali ó é só o outro ó tá pirâmide ali ó E aí E aí E aí E aí a pirâmide no verão do outro lado ali o que que tem no outro lado ali caramba é muito alto tá fechado podia entrar no muíma não pode mais será que é um restaurante ali eu acho que é um restaurante uma antena uma cruz enorme o que é um félix ali ali e aí e será que olha aqui primeiro domingo de setembro e aí e aí e aí tradicionais festivais festividades laudo de povos de barrigim e esse eu sou félix e aqui mais um mirador é um restaurante Zinho é um restaurante Zinho E aí e aqui parece que é um hotel aqui olha que legal e aí e ele antes vou tá no mirador e aí e é até isso viajante tchau e aí